Nesta quarta, eles acordaram na cama errada. Na casa errada. Isso não pode acontecer. E no corpo errado. Sou idiota, não sei se. Coisas de meninos e meninas. Parecia uma mulher jogando. É futebol. Olha, peguei. Se não pode vencer o inimigo, junte-se a ele. Tô louca pra colocar os nossos pijamas. Nesta quarta, logo após máscaras, tem filme inédito na Supertela. Tchau.